O que sinto por você é maior que qualquer coisa que já foi capaz de sentir na vida. É incapaz de ser explicado. É a certeza, a razão, o motivo. O que sinto por você é pra vida toda. É simplesmente amor. E esta mensagem de amor é para que meu coração se abra pra você, minha vida. Lhe dizendo com todas as palavras o quanto é maravilhoso ter alguém para amar e para ser feliz. Não há no mundo uma razão mais forte do que o amor. E é o amor que dá motivos para tudo acontecer, tudo transformar e tudo modificar. É o amor que faz os dias tristes ficarem alegres. Faz a monotonia se transformar em uma gostosa rotina compartilhada entre mim e você. Como eu te amo, queria repetir essa frase milhões de vezes. Até que o mundo compreendesse que só através do amor, conseguimos nos realizar. Desde que te conheci, tudo na minha vida mudou. Tenho somente razões para acreditar na beleza da vida. Hoje o tempo passou e mais maduros e conscientes, sabendo o que desejamos para o nosso futuro, Estamos trilhando o mesmo caminho, a mesma direção que sempre esteve traçada em nosso destino. O sonho mais lindo que sonhei, a realidade mais linda que já vivi. Te amo. Te amo. I love you, baby. Minha vida, meu tudo, meu brotinho. Juntos vamos construir a nossa história de amor. E a cada página, veremos que a felicidade poderá ser vivenciada e sentida todos os minutos do nosso dia. Te amo hoje muito mais do que ontem, e muito menos do que amanhã. Através desta mensagem amorosa, de carinho, amor e paixão, sinta como é imenso o meu amor por você. Receba um milhão de beijos, recheados de ternura, carinho e amor. Te amo tanto. Você é a paz do meu mundo. Receba com todo amor e carinho esta mensagem de amor que te fiz. Especialmente daquele que te ama mais do que tudo. E que quer ter você em meus braços, todo o tempo. Gostou desta mensagem de amor? Passe ela adiante. Envie ela para quem você mais ama. E pode ter certeza que um milagre vai acontecer. Se inscreva em nosso canal e abra o seu coração nos comentários. Até a nossa próxima declaração de amor aqui no canal de mensagens apaixonadas do seu mineirinho. E até a nossa próxima declaração. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto